Oi gente, meu nome é Vitor Simões e hoje vou fazer outro vídeo diferente aqui no Evanescence Legenda. Espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouco sobre algumas interpretações e referências que tiveram no novo clipe do Evanescence, The Game is Over. Bem, de primeira eu vou ser sincero, eu vou falar que na primeira vez que eu vi me deu um pouco de susto pelos efeitos de sobreposição, tudo que são os efeitos que eu não curto muito, e aí depois que eu fui vendo a explicação do diretor, da própria banda, sobre o que significava o vídeo e que não eram coisas aleatórias, foi algo que fez com que o vídeo viesse crescendo em mim. Bem, primeiro falando sobre o conceito, a Amy chegou no Pierre Brown e ela disse que queria um vídeo de uma viagem ácida sobre os demônios individuais que cada um tem, pois durante esse momento os demônios eles estão mais fortes pela situação global, pela frustração do que está acontecendo com o mundo. Então vendo por esse conceito já de viagem de ácido, de frustração, de quarentena, já faz sentido sim ter esses efeitos de sobreposição exagerados. E aí o que aconteceu depois? Cada membro da banda teve um bate-papo com o diretor do clipe, Pierre Brown, e eles explicaram esses seus demônios individuais. O primeiro membro da banda que eu vou falar sobre as partes do clipe, sobre os seus demônios, é a Tim. A mulher dele fez um post no Facebook falando sobre o quão difícil foi fazer a gravação desse clipe pra ele e pra ela. Por quê? No começo desse ano eles perderam uma filha de 16 anos, a Lisa. Ele dá com a morte da Lisa ao mesmo tempo que ele está preso na casa em que ela morreu. E isso é muito bem representado no clipe, porque tem partes que ele está se sentindo meio que sufocado ali, as paredes estão fechando sobre ele. Tem partes que ele está no closet dela, que é uma das partes mais pesadas, segundo a mulher dele. Tem partes que ele está com o colar, que era da filha dele. Outro item do Tim que chama bastante atenção, que pode até parecer estranho de primeira, é quando ele está tentando forçar os sorrisos no começo do clipe. Mas quando você pensa em um cara que perdeu a filha e tem outras duas filhas em casa e ele está tentando forçar um sorriso, faz totalmente sentido. Pra Dani, a mulher dele, esse clipe é tão emotivo e tão profundo que ela ainda não assistiu, porque tem referências muito pesadas à filha dela e ainda não está pronta pra ver isso. Em uma entrevista, a Amy tinha dito que a letra fala sobre os disfarces que usamos pra fazer com que os outros estejam confortáveis. E isso tem uma representação bem grande nas partes dela, que ela está sempre usando máscaras diversas durante o clipe, que é esse conflito com o que ela sente e o que ela está passando pros outros e como isso incomoda ela. Uma outra cena marcante da Amy é quando ela usa aquela touca nos olhos, que tem o X, que quando eu vi pela primeira vez eu achei nossa, que legal, ela está fazendo referência à capa do álbum, que tem a droga com o X nos olhos, mas não. Num tweet ela confirmou que aquela touca era do irmão dela que faleceu há dois anos, o que é bem louco de se pensar que, talvez, na verdade, a capa do álbum do Evanescence e toda a estética dessa era seja uma homenagem ao irmão dela. Nas cenas da Amy tem várias partes que ela está fugindo de algo na floresta, o que eu interpretei como ela está fugindo dos próprios demônios dela. O que casa bem com a primeira frase da música, que é I've had enough of denial, e isso é a representação da negação mesmo. Ela está negando, ela está fugindo dos próprios demônios. Tem um frame que gerou polêmica no grupo de fãs, que é da Amy, que ela está parada e tem uma representação de um bebê do lado dela. E como o clipe fala dos demônios de cada um, foi aberta toda uma discussão para dizer o que seria o demônio da Amy que é relacionado a um bebê. E aí teve a interpretação de talvez tenha sido algum aborto que a Amy sofreu espontâneo, talvez tenha sido algum trauma da própria gravidez, que ninguém saiba. Talvez seja um medo de criar um filho num mundo louco do jeito que está agora. Ou talvez também não seja nada disso, porque em Sweet Sacrifice, que foi outro vídeo que o Pierre Brown dirigiu, tem também imagens de sobreposição de um bebê. Então pode ser também que seja algo que o Pierre Brown, esse diretor, goste de usar e usou ali na parte da Amy. Agora os demônios de... Agora os demônios de... É que Jen é uma palavra difícil de falar. O que eu percebi é que nas partes da Jen tem muita deformação corporal ali. Logo no comecinho do vídeo, a Jen está colocando uma maquiagem ali, de uma forma estranha, fazendo umas caretas bizarras. E depois ela, em outras partes do clipe, ela está com as mãos alongadas, com a cabeça grande demais para o corpo, os braços estão maiores. E na minha interpretação é que a maior luta da Jen é uma luta estética, com a própria imagem dela. E essas deformações podem ser como ela se vê, ou como ela acha que os outros a veem. Os demônios do Will O Will aparece desde o início do vídeo, lutando bastante, e aparentemente lutando sozinho. O que remete, pra mim, a algum trauma relacionado à violência, ou ele tem um medo de se tornar violento, ou ele já teve em passado alguma coisa, algum evento violento. E também tem outro momento do Will, que ele está lá num lugar super alto, e cai. Que aí pode ser um medo de altura mesmo, acho que é um medo mais óbvio. Agora os demônios do Troy. Em vários momentos, o Troy aparece lutando consigo mesmo, se batendo fisicamente, e até se humilhando, talvez, no momento que ele joga a bebida em si mesmo, que ele grita consigo mesmo. E tem uma certa dualidade ali, é uma luta dele com ele mesmo, e também tem mais de um Troy, que pode representar uma bipolaridade, que pode representar ele não saber quem é ele mesmo, ou então também ser uma pessoa muito autocrítica. E aí o clipe no final tem um desfecho, onde cada um dos membros da banda enfrenta seus próprios demônios, e consegue lidar com eles. O Tim, ele... O demônio dele, como é a morte da filha, ele aparece com o colar dela, chorando, e aí ele deixa o colar no chão, e sai andando. O que eu... O que eu interpretei como um processo de cura, do luto mesmo, de seguir em frente, aceitar que a pessoa já se foi, e tentar... Seguir em frente. A Amy, no fim do vídeo, a Amy que estava correndo na floresta, fugindo de todos os seus medos, ela se joga na água, o que eu vejo como um ato de se jogar nos medos, encarar eles. Também a Amy que estava correndo, fugindo dos medos na floresta, no final do vídeo ela para, ela encara. O que eu vejo como um processo de aceitação, de, ok, eu tenho esses medos, eu tenho esses problemas, e eu vou encarar eles, eu não vou mais fugir. O Will, que estava lutando o tempo todo no clipe, estava aquela violência, ele para no meio de um soco, a paleta de cores que estava atrás dele, que era toda colorida, uma coisa bem explosiva, fica tudo branco, que remexe a uma certa paz, não sei, a uma certa neutralidade, e aí ele faz uma cara mais calma e vai embora. O que eu interpretei também como esse livramento dessa violência que ele tem medo. A Jen, que estava tão preocupada com a sua estética, assume uma outra forma, numa explosão de nuvem roxa, e aí quando ela explode nessa nuvem roxa, ela está se libertando dessa forma física que ela estava tão presa, tão obcecada sobre. E aí o Troy, que estava sempre naquela dualidade, o tempo todo no clipe, ele se liberta, e aí a paleta de cores dele fica totalmente diferente, fica bem marcante, forte, mas só tem um Troy ali, ele não está mais lutando consigo mesmo, não está gritando, não está se humilhando, ele está com uma cara mais leve, mais suave, e esse é o desfecho do Troy. E é isso, eu quero saber que mais interpretações vocês tiveram do clipe, quais outras referências que eu não citei aqui vocês acharam, e bora tacar stream, e the game is over. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.